Você já ouviu falar no site Apoia-se? É uma plataforma digital de financiamento contínuo e coletivo bem interessante. Caso queira ajudar o plano geral a continuar existindo, considere se tornar um apoiador. Você vai receber recompensas bem legais e ainda ajuda na realização de um sonho. O link da campanha está na descrição e um bom vídeo. Com seu novo filme chegando e uma versão estendida de Django Livre, eu não poderia deixar de falar de um dos diretores mais populares de todos os tempos, Quentin Jeremy Tarantino. Podemos considerar Cães de Aluguel como o primeiro longa do diretor, já que em My Best Friend Birthday, metade do rol do filme queimou, sobrando apenas 36 minutos da obra. Cães de Aluguel narra a história de seis bandidos que se reúnem para roubar um diamante. Porém, algo sai errado e os criminosos precisam descobrir quem é o traidor. Nessa obra, podemos ver diversas características da direção de Tarantino, como as referências da cultura pop, diálogos diferentes do convencional, sangue misturado com a violência. E o que mais me chamou a atenção nesse filme, foi a forma que Tarantino usou o contraste da trilha sonora em relação à imagem. Vamos ver essa cena do longa, 007 contra a espectre. É uma cena muito bem feita, mas vamos ver como Tarantino faz uma cena de tortura. Ele usa esse contraste entre uma música calma e agradável, com uma cena extremamente violenta. Tarantino, quando escreve seus roteiros, ele já pensa na trilha que vai compor a cena, e talvez por isso que elas fiquem tão incríveis e memoráveis. O roteiro não linear é outra marca do diretor. Ou seja, Tarantino normalmente não segue uma sequência cronológica em seus filmes. E podemos ver isso muito bem em Pulp Fiction. Vincent Vega e Julius Winfield são dois criminosos encarregados de buscar uma maleta roubada. Podemos dizer que essa é a principal história de Pulp Fiction, mas não é tão simples assim. O filme tem uma cronologia não linear, e existe um motivo para isso. Na última cena da obra, podemos ver Vincent Vega e Julius comendo. Porém, um pouco antes, podemos ver a morte do Vincent. Alguns podem questionar o porquê do diretor colocar aquela cena antes, ou por qual motivo que ele muda toda a ordem do filme. E é justamente esses detalhes que me fazem achar o Tarantino um excelente diretor. O longa fala sobre redenção, ou até mesmo ação em consequência. Todos os atos dos personagens influenciam em algo em todas as histórias do filme. E mesmo os personagens sendo bandidos, traficantes, drogados, chefe de gangue, acredito que você não vai querer ser muito amigo deles. Porém, os seus roteiros e diálogos são tão bem escritos, que os personagens viram reais, pessoas comuns, e temos uma simpatia por eles. E o que eles chamam? Eles chamam ele Royale with Chiefs. Royale with Chiefs? That's right. Julius, por exemplo, é um personagem com muita profundidade. Ele é um criminoso que mata pessoas, e não está nem um pouco satisfeito com a sua vida. Mas só descobrimos esse detalhe no final do longa. Pois como o roteiro é não linear, não sabemos de todos os eventos que aconteceram com os personagens. E logo no começo, podemos ver ele matando sem dó ou piedade, depois de ler uma passagem da Bíblia. E lá para o final do filme, vemos o final real da cena. Ele sobrevive, e percebe que precisa sair dessa vida. Então por muito tempo acreditamos que Julius gostava daquilo. Mas na verdade não. Poucos diretores têm a capacidade de contar histórias dessa forma. Além disso, preciso elogiar a atuação de Samuel Jackson nesse filme, uma das mais memoráveis da história do cinema. Chegou até a concorrer ao Oscar, e podemos ver mais atuações incríveis em seus outros filmes, e com certeza em Jackie Brown. Jackie Brown é uma comissária de bordo, que trafica dinheiro a mando de um vendedor de armas. Porém, quando dois policiais oferecem um acordo para que ela entregue o bandido, a mulher decide enganar a todos, e conseguir a liberdade e o dinheiro. Um detalhe que me chamou a atenção, foi um amadurecimento na direção de atores. Robert De Niro, por exemplo, interpreta um homem que saiu recentemente da cadeia. Ele é misterioso, e nunca sabemos o que ele pode fazer. Samuel Jackson é o vilão que trafica armas. Ele é caricato, sabe ser duro, mas também adora fazer piadas. Robert Forster, que inclusive, foi indicado ao Oscar por esse papel, é um homem de meia-idade, que tem um trabalho que odeia, e está à procura de um amor. E Pan Green, que interpreta a protagonista. Nunca sabemos exatamente as suas intenções. Todos estão excelentes no papel, e a prova disso, é o silêncio. Muitas das informações que falei, podemos perceber apenas pelos olhares de cada um. Jackie Brown ainda é considerado por muitos o pior longa do Tarantino. E eu consigo entender o porquê. É um filme mais lento e um pouco mais denso do que seus outros trabalhos até então. Mas todas as suas marcas estão lá. E sim, é um ótimo filme de qualquer forma. E acredito que essa obra, tem ensinado para o Tarantino o poder de uma ótima montagem. E ele utiliza muito bem o que aprendeu em Kill Bill. Uma ex-assassina acorda de um coma após 4 anos. Ela decide se vingar de Bill, seu ex-amante e chefe, que tentou matá-la no dia do seu casamento. Preciso dizer que esse é meu filme favorito do Tarantino. E acredito que uma das principais razões disso, é a mistura de gêneros que Tarantino trabalha nesse filme. Tanto gêneros, quanto subgêneros. Artes marciais, anime, faroeste, ação, aventura, thriller, e muito mais. Mas como eu disse, a montagem desse filme é impressionante. Como na cena de Beatrix treinando artes marciais com seu mestre. Cortes rápidos que mostram todo o processo do treinamento e como ele era pesado. Repetição de exercícios. O pai Mei, mestre da Beatrix, sempre visto de baixo como superior. Tudo muito bem feito. Em junção ao roteiro, a montagem nos conta uma história. Na primeira cena do longa, podemos ver uma mulher no chão, inocente e prestes a morrer. Mas na verdade, ela não é nada disso. É uma assassina que quase morreu injustiçada, mas só entendemos isso depois. Isso que é uma boa mistura entre o roteiro e a montagem. Um outro detalhe que não posso deixar de falar, é da trilha sonora. Elas são espetaculares. E com certeza, você já ouviu alguma delas na sua vida. Sarah, eu não acredito que você... Ou essa. Que talvez você tenha escutado na música Intumira, do Baco Exu do Blues. Tarantino adora usar contraplongês, um enquadramento usado para mostrar a grandiosidade e superioridade do que está sendo filmado. Como o próprio Pai Mei, na cena do treinamento. Com certeza uma marca bem legal do diretor. Um enquadramento que quase todos os diretores usam, mas não da forma Tarantino. O próximo filme que eu citaria, seria A Prova da Morte. Porém, ele é um segmento do longa Gringe House, que é uma coletânea de filmes com cinco diretores diferentes. E sinceramente, A Prova da Morte é o filme que menos parece ser dirigido por Tarantino. Os diálogos são monótonos, fotografia cansativa, vilão sem motivação, personagens sem carisma, mas é um filme divertido até. Como a sequência final, é uma ótima cena de ação. Então, vamos continuar a Ordem, com Bastardos Inglórios. Durante a Segunda Guerra Mundial na França, um grupo de judeus americanos conhecidos como Bastardos, espalha o terror contra o Hitler. Ao mesmo tempo, Shoshana, uma judia que fugiu dos nazistas, planeja a vingança. A trilha é sensacional, assim como de seus outros filmes. Ela ajuda na criação de toda a atmosfera do filme, principalmente, na atmosfera de suspense que Tarantino cria com o personagem do coronel Hans Landa, apelidado de O Caçador de Judeus. Por exemplo, em uma das primeiras cenas do longa, Hans Landa aparece na fazenda de um fazendeiro, à procura de alguns judeus escondidos, com uma música épica no fundo. Antes de sentar, ele fala com as filhas do fazendeiro, que parecem tensas com a situação. Logo após isso, ele pede um copo de leite, e isso já diz muito sobre a personalidade do personagem, pois uma simples bebida pode dizer mais do que parece, pois o leite simboliza infantilidade. Porém muitos adultos ainda bebem leite, então muitas vezes, o leite é apenas estranho para eles. E quando um coronel, pronto para matar todos os judeus que encontrar, bebe um copo de leite, você sente medo e o poder dele. Mais à frente, temos um longo e calmo diálogo sobre a família que o coronel está procurando. Ele chega até a oferecer recompensas para o fazendeiro, se contar onde estão escondidos. Enquanto isso, vemos onde a família está, escondida debaixo da casa. O personagem do fazendeiro fuma um cachimbo para tentar aliviar a tensão. E o cachimbo ou o cigarro podem significar poder no cinema. Então o fazendeiro queria mostrar quem é que manda naquela casa. Porém Hans Landa pede outro copo de leite. O fazendeiro obedece às ordens, e logo após, Hans Landa fuma um cachimbo, muito maior e muito mais bonito do que o do fazendeiro. Então Hans Landa tem todo o controle da situação. O fazendeiro começa a ficar encurralado, e se sente totalmente oprimido com a situação, e sabe que se não entregar a família judia, irá morrer. Então ele entrega a família escondida, a trilha começa a ficar tensa, e o pior acontece. Ele é um personagem mau, e talvez um dos personagens com mais camadas de toda a filmografia do Tarantino. Alfred Hitchcock foi um diretor incrível, e tinha uma teoria para explicar o que é o suspense. E podemos comparar essa cena com a própria teoria da bomba do Hitchcock. You and I are sitting talking, we'll say about baseball. We're talking for five minutes. Tell the audience at the beginning that under the table, and show it to them. There's a bomb, and it's going to go off in five minutes. And we talk baseball. What are the audience doing? They're saying, don't talk about baseball, there's a bomb under there. But they're helpless, if they can't jump out of their seats, up onto the screen, and grab hold of the bomb, and throw it out. Bastard dos Inglórios é um filme sensacional. Tarantino sempre é criativo, e continua inovando em seus filmes. A prova disso, é Django Livre. Um ex-escravo, Django, faz uma aliança inesperada com um caçador de recompensas, para caçar os criminosos mais procurados do país, e resgatar sua esposa de um fazendeiro. Django foi um filme controverso de Tarantino, pois muitos acharam um longa desrespeitoso à história dos negros. Spike Lee, um dos diretores que sempre lutou por esses movimentos, disse, tudo que eu posso dizer é que ele é desrespeitoso aos meus ancestrais, mas esse sou eu. Não estou falando por mais ninguém. A escravidão nos Estados Unidos não foi um western spaghetti de Sergio Leone, mas um holocausto. Meus ancestrais foram escravos, roubados na África. Eu os honrarei. Além disso, muitos acham desnecessário Tantino inserir milhares de vezes a palavra nega em todos os seus filmes, pois era assim que os senhores de escravos chamavam os negros naquela época. O próprio Spike Lee não assistiu à obra, porém muitos atores, inclusive Samuel Jackson, o defendeu, falando que era impossível Tarantino ser racista ou desrespeitoso com os negros e que a palavra nega era muito usada na época e apenas por isso que o Tarantino coloca em seus roteiros. Era algo normal. Eu sinceramente nunca enxerguei Django como um longa racista ou desrespeitoso. É um filme sobre um escravo que deixou de ser e quis descontar toda a sua raiva nos brancos que o prenderam e no final resgatar sua mulher. E também nunca enxerguei como uma comédia, por mais que existam elementos cômicos. Inclusive, Tarantino até zumba dos próprios brancos da Ku Klux Klan em uma cena. Por mais que tenha toda uma polêmica, analisando apenas a obra, Django Livre continua sendo um filme incrível, uma aventura épica, com uma trilha recheada de lendas como Tupac e James Brown. Tarantino quis colocar a sua visão sobre uma nova ideologia de que o negro não era apenas um escravo, criando um herói para a época. Seu último filme até então se chama Os Oito Odiados. Dois caçadores de recompensa, uma prisioneira, um homem que alega ser o novo xerife da cidade, chegam em um abrigo para se proteger de uma nevasca. E lá, eles conhecem quatro estranhos. É um filme bem interessante, e eu diria que Tarantino aborda muito bem a verdade e a mentira, como em nenhum outro. Praticamente, o longa inteiro acontece dentro do mesmo lugar. Então esse filme tem muitos diálogos. Por exemplo, o Major Marques, logo no começo da obra, fala para John Ruff que tem uma carta escrita pelo presidente Lincoln. Ele chega até a mostrar essa carta e comenta que eles regularmente conversavam por elas. Mais tarde, ele admite que é uma mentira. Por que então ele anda com uma carta falsa? Simplesmente para ter privilégios. Antes dele chegarem no abrigo, Major Marques pede uma carona para John Ruff. Pois estava chegando uma nevasca e seu cavalo tinha morrido. E o único motivo que John deu essa carona foi por causa da carta. Esse elemento do que é verdade e o que é mentira é usado no longa inteiro. Tanto para os privilégios dos personagens como para criar uma tensão naquele abrigo. Além disso, sabendo que nenhum personagem pode ser de confiança, começamos a desconfiar de todos no estabelecimento. E assim, a trama fica bem mais empolgante. Filmes como Assassinato no Expresso do Oriente, Exame, Demônio, tentam fazer algo parecido, mas nem de perto conseguem criar atenção em um roteiro tão interessante como o de Oito de Ados. Tarantino mostra quem ele é nos filmes. Sua personalidade, o que sente, o que pensa, está tudo ali. mesmo filmando tantos pés femininos que ele chegou até a assumir ser um fetiche para o público. Quentin Jeremy Tarantino, sem dúvidas, é um dos melhores diretores da atualidade e talvez de todos os tempos. Muitos o criticam por usar muitas referências de obras antigas ou da cultura pop em geral. E realmente, ele usa. Porém, não vejo como um defeito ou um problema. Eu vejo como uma homenagem a outros grandes filmes que ele cresceu assistindo. pois boa parte da sua vida ele passou trabalhando em uma locadora e assistiu muitos longas por lá. Além do mais, tudo o que ele toca vira 100% Tarantino por toda a sua originalidade e criatividade por trás disso. Um abraço e obrigado por ter assistido. E aí eu pensei que é o meu estético que é o que eu quero fazer. Que é o que eu quero fazer. que é o que eu quero fazer. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!